Camila pega no pulo Camila expõe fake Mila, Sean Mila Pablo Vittar, agora Pablo Vittar foi longe demais Expõe Camila Sean diz que Sean Mila não é PR Tá falando por quê, Cameron Sheeper? Isso e muito mais agora, meus amores, nos plantam sapatão E eu não vou esquecer de colocar a vinheta hoje Gente, seguinte, mais um plantam sapatão no ar E hoje a gente tem uns... Ah, é fresco, Luiz? Biscoito Então já se inscreve se não é inscrito Se tiver notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo e já comenta uma coisa aí maravilhosa Ah, Luiz, coisa maravilhosa 27 centímetros do Liam Pode ser isso também, mas pode ser Cameron Pode ser Lauren fucking Herag Pode ser Camila Lauren dating São coisas maravilhosas, né, amores? E eu já quero começar o plantão de hoje Falando sobre Camila expondo fake Sean Mila Isso mesmo, meus amores O que é que aconteceu, Luiz? Camila tava aí na rua Na rua das marcuras, coitada Ela e o Sean, né, pra variar Gente, porque assim, por favor Eu, hein, né? A gente namora, a gente fica grudado, gente Botou a super bonde Eu, hein? O que é que tem? Mas tá, o vídeo, na minha opinião É, no mínimo, assim, gente Bizarro, tá? Um negócio do nível aí Pra você ver o nível que isso já chegou O vídeo, a Camila tá na rua E aí, assim, esporádico, pelo amor de Deus Ela começa a fazer, ó Várias cambalhotas Começa a rodar, rodar, rodar Será que, ó, Camila Deixa eu perguntar uma coisa a você Camila, você que assiste o canal várias vezes A lot of times É a Lauren fucking Herag Que fuma e você que fica levando o bagulho, querida É você que tá começando a tomar a onda? Lauren, fuma e você que fica na onda? Na marola? É isso mesmo, meu amor Por que você na rua, ó Andando na rua, gente Começa a ficar, ó Rodando, rodando Cadê aquela música do Silvio Santos? Do Roda o Baú da Felicidade, gente Aí tá, aí o Sean, né, sai do carro, né E aí eles se dão as mãos E aí vão andando assim, né E aí gente esporádico Camila, né Corre, Camila Tem que fazer o script O que é que tava no script? Tinha que beijar? Então para tudo, anjo Beija, né Porque assim, gente É muito normal, né Você encontra o namorado Aí você dá um beijo nele, né Quando você esquece que deu Aí você tem que parar tudo, né E voltar lá Pra beijar Isso é muito normal, tá Muito normal Acontece muito Nas grandes famílias Daí a vergonha O buraco ainda vai ficando maior Porque assim Aí eles continuam andando, né Aí ele entra lá no negócio de uma loja E aí a Camila, tipo Cadê os paparazzis, gente? Começa a procurar, né Cadê a galera? Porque eu fiz esse show todo Tava dançando ali, ó Rodopiando E cadê? As pessoas já tiraram foto? As pessoas já gravaram? Eu, hein Porque depois eu vou colocar o dinheiro na minha conta É, isso que eu penso, né, gente Pelo amor de Deus Às vezes não é nem isso Não foi nem isso que ela pensou, meus amores E eu já estou aqui dizendo que foi Mas teve aviso aí no início do vídeo, né Então assim, a parte não fica toda, gente Aqui não é realidade Aqui é, né O mundo paralelo Mas enfim Eu fiquei, gente Depois que eu vi esse vídeo Eu fiquei assim Gente, eu não acredito Olha onde chegou Toda essa palhaçada Sério, me perdoa se você, né Achou fofo, bonito Ai, Luiz Eu achei maravilhoso Pô, maravilha pra você Que não precisou Colocar álcool gel Nos seus olhos, meus amores Mas eu precisei Porque eu falei Gente Camila Precisa, anjo Falando sério, gente O que me conforta, né Tipo Se é que algo me conforta A não ser dinheiro É que Saber, né Que pelo menos Assim O Shon e a Camila são amigos Se isso tudo for fake Uma palhaçada e tal Pelo menos eles estão se divertindo Pelo menos Estão ganhando dinheiro Se divertindo ali Tá legal Tá legal Eu não sei até que ponto Isso vai ser bom pra carreira Pelo menos da Camila Do Shon Ah, Shon tá maravilhoso, né Shon Ganhou um artigo completo aí Na venda de fé Provando sua heterossexualidade Amores É essencial, né Gente Ah, eu vou provar Gente Eu namoro a Camila Capeio Maravilhoso Shon Isso mesmo, Anjinho Perfeito Sempre feito Só que não dá a Camila Como eu já falei no outro plantão Não é Não é Porque assim Vocês estão vendo aí O que é que tá rolando Com Shameless E Liar, né Gente São os fatos Amores Inclusive Falando de Shameless Né Eu, ó Tô pra falar isso Há um pimpão, gente Lauren fucking her egg No clipe de Shameless Né Eu já falei Acho que em alguma live Sobre a sombra, né Que parecia muito com a Lauren Só que eu achei esse print Que tava no meu celular E eu falei Ai, gente Eu vou ter que comentar isso Trezentos anos depois Mas como eu não comentei Eu vou comentar Tá Tá lá, gente Ó Os refrescos Os biscoitos, né Se esse clipe tivesse um cheiro O cheiro seria Cool E, ó, gente Seguinte, se você não conhece ainda A lojinha aqui do canal Arroba aquele fanloja Lá no Instagram Eu tô vendendo tudo Que eu tenho Tipo CDs, DVDs, livros Tô, inclusive me vendo Gente, dependendo do valor Ó Eu tô indo Pagando o bem que mal tenho E, ó Eu ainda tenho sobrando Alguns kits de Fifth Harmony, tá Com os CDs das meninas Pôsteres, bótons Adesivos Tão bem legais Os kits das meninas Então se você não tem nada Das meninas Já é uma ótima oportunidade Pra você garantir Porque as coisas Estão novinhas, né Eu sempre guardei minhas coisas Com muito carinho Então, assim Corre lá E garante o seu Ó, eu ainda fiquei De mandar um beijo aqui, ó Para a Ana Carolina Ela comprou lá Um kit de Camila Com pôster, bótons Adesivos CD Enfim Ela comprou esse kit Pediu pra mandar um beijo pra ela Tô mandando, mano, ó Beijão Falando em Lauren e Camila Outra coisa que eu já comentei Em alguma live Mas eu não coloquei Acho que nenhum plantão É Assim, gente O esporádico Pelo amor de Deus É a raba, né Você é o que você come Não tem pra onde Camila tá com essa foto aí Que todo mundo repostou essa foto Enfim, né Se você for lá na NASA Ai, Luiz Eu tô na NASA O que é que eu faço na NASA? Muito simples Você vai pegar o livro da NASA E vai lá, ó No livro da NASA Vai estar lá escrito Todo mundo que se preze Repostou a foto da Camila De culpa acima São os fatos, meus amores São os fatos, né E aí se você pegar a foto da Lauren Também de culpa acima Vai estar na NASA, gente Por favor Ai, Luiz O que é que eu faço na NASA, Luiz Eu vim pra NASA, gente Eu gastei dinheiro O que é que eu faço aqui? Pega este livro, querida Vai estar lá as duas fotos Você é o que você come Camila do Rabão Lauren do Rabão Tanajura, Tanajura É isso Os fatos Gente, eu tô aqui pra... Os fatos Gente, ó Pablo Vittar foi longe demais Mas, Luiz Esse plantão não é sapatão? O que é que Pablo tem a ver com isso? Gente, a Pablo A Pablo não A Camila Mandou pra Pablo O moletom De Shameless e Liar E o que é que a Pablo fez? Como toda blogueirinha Não é verdade? Ela foi lá e postou todas as stories Gente, olha o que eu recebi da Camila cabelo Eu, hein Fazendo inveja Os Camilizers Eu confesso que eu só não fiquei com mais inveja da Pablo Porque eu tenho o casaco da Neva Vida Same, né Então, assim, Pablo Aqui você não se cria Mas Eu confesso que eu também fiquei um pouco de inveja Porque, né É o novo moletom, gente Por favor É que a Camila cabelo Mandando para a pessoa, né Agora que deve ter sido o pessoal, né Da gravadora Enfim, gente Mas, assim, ó Camila deve até seguir o Pablo Gente, que ela ama E, ó, gente Falando em amor Sean fucking Mendes Ó Queimou em shipper Porque você tá chorando, queimou em shipper Porque eu entrei no Twitter hoje E um monte de gente lá Postando vídeo, né Que o Sean Gente, o Ela jurou de pé juntos Que não é PR, tá Não é PR, Sean Mendes Então, o que é que chora? Por que chora esse Cameron Shipper? Por que chora? Gente, olha Deixa eu ver aqui Porque eu sou Cameron Shipper, né E aí, os Pirocanizers Estão postando esse vídeo Dizendo que os Cameron Shippers Estão todos chorando Eu não sei, gente Olha Deixa eu ver aqui Ó, gente Deixa eu ver, ó Deixa eu ver se sai a lágrima Pra poder você ficar feliz Tá, Pirocanizer? Ai, gente Puxa Puxa Não tá saindo Deixa eu, né Leve batidinhas aqui Puxa, Pirocanizer, ó Não foi dessa vez, mores Mas seguinte Um fotógrafo lá O paparazzi Sei lá o que que é, né Porque até onde são amigos Não são Eu nunca sei, né, gente Né, pra ser amigo ali A gente ficou comunada A gente nem sabe Mas assim Tava lá conversando com o Sean E aí falou, né Puxa, Sean Sempre eu vejo as pessoas falando Que é PR Isso aí, né Publicis Enfim Falou o nome lá do negócio E aí o Sean Não, não é não, querido Ainda deu uma risadinha, gente Olha Assim, né As pessoas estão compartilhando Ai, gente É real Tá vendo Que não é PR Que ele confirmou Então aí, né Como se fosse a grande verdade Né, gente É igual meus vídeos Tem gente que leva tudo Na verdade O que que eu falo, né Ai, meu Deus É ilusão Não é mesmo Porque assim Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Deixa eu explicar Como é que eu faço pra explicar, gente Pra desenhar, na verdade Né, Pirocanizer Até parece, né Assim, esporádico Pelo amor Eu não sei em que mundo Essa galera vive, gente Eu não sei em que mundo Essa galera Porque até parece Que o Sean ia chegar, né Esporádico Pelo amor de Deus Numa entrevista qualquer, né Numa pergunta qualquer De um fotógrafo Ia dizer assim Menino Mas é PR, bicha Nossa senhora Gente, olha Eu tô toda tremida Que você me perguntou E aí eu tô tendo que dizer A verdade pra você Anjinho Nossa senhora Né Deus me livre Que eu vou estar aqui Mas arrasta Gente, dá mais Gente, sério Esporádico Pelo amor de Deus Até parece que ia ser assim Né, gente Por favor Pirocanizer Por favor Anjinhos Chega na frente do espelho Pirocanizer Pega a mãozinha E dá na cara Anjinho Dá antes que eu dê Por favor Agora está decretado Tá, galera Né Não é PR Pelo amor de Deus O Sean confirma Não é PR Tá, confirma Gente, por favor Respeitem Mas vou dizer uma coisa a vocês Nada como o tempo Pra verdade vir à tona E sabe quem é Que foi pega no pulo agora? Ai, Camila Chega aqui, Camila Senta aqui, Anjinho Pega na mentira Vocês lembram daquela live Que foi Ai, gente, olha Essa nova era da Camila Tem várias vergonhazinhas Solta, né Tem essa vergonha de agora Dela ir lá na rua Toda pilocada Dar um beijo lá no homem Ainda sai procurando Estaparazzi Mas tem uma vergonha anterior Que foi numa live Ela com a Sino Que ela disse Ai, eu nem sei Quando eu fui Escrever A Shameless Ai, foi aí Uma semana antes Ou depois de Senhorita e tal Porque estavam forçando Pra, né Fazer com que ela dissesse Que a música E essa era Tivesse relação aí Com o Sean Ok Certo A gente engoliu Essa, obviamente Que não Porque nós não somos idiotas Não é mesmo Mas assim Tem gente que diz Por favor Respeita a gente Que é a doença dos outros Às vezes a pessoa acreditou Só que aí agora Camila publicou aí Uns videozinhos Negocinho Da época onde ela Tinha feito Shameless E Liar E ai Ai, Camila Como é que a gente Explica você, gente E como é que explica Camila Você pega o sprint O menino botou vários Sprints lá Mostrou, ó, gente A data aqui, ó Ela escreveu Shameless E ela tava fazendo Shameless E ela tava gravando Shameless 16 de maio Né, senhorita Saiu lá Pra junho Ó, julho, né Sei lá Enfim Nem lembro mais dessa merda Mas assim Bem depois, senhorita Então assim, gente Como é que eu vou Como é que eu vou explicar Camila Como é que eu vou te defender Anjinho Como é que eu vou chegar aqui Na frente Ô, seu juiz Olha, protesto Meritíssimo Eu protesto Eu acredito em Camila F***ing cabelo Felizmente não tem como, né Amores E ai Agora O bagulho já tá lá Brabo, né Porque já Já postou Né Já tiraram print Né Já pegaram o vídeo Tem a ela cassina E tal Olha Deus me perdoe Eu ia dizer um negócio Mas ó Deus me perdoe Então assim, gente É uma questão de tempo Né A verdade sempre vem à tona Sean Calma Relaxa Que ele curte aí Essa vibe, Sean Eu acho O Sean não tá errado não Viu, gente Eu, ó Eu não acho que tá errado não Eu fico falando aqui Fazendo essas doações e tal Mas ele tá certíssimo Tá ganhando dinheiro dele Tá aí, né Confirmando a heterossexualidade Não é mesmo? É essencial É essencial Você tá me entendendo? Tá a música aí Super tocada Super vendida Tá errado? Eu não, gente Eu falo o mesmo Eu Eu falo o mesmo O mesmo Ou até pior Eu, hein Minha filha Por muito menos Tô fazendo até sex tape E vazando Dizendo que hackearam Ah, gente Por favor Eu, hein Um dinheiro Ah, eu, hein Mas agora Obviamente Quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Gente, ó Ai, deixa eu só Limpar aqui O veneno Comenta aí embaixo Que vocês acham de tudo isso Que eu quero ficar sabendo Não esquece, gente Aquele fã Loja Corre lá no Instagram Tem kit Fifth Harmony One Direction Tem livros DVDs Blu-ray Tem um monte de coisa Corre lá E compra aí alguma coisinha A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou